Bem, a gente vai mostrar mais um MedVlog, contando um pouquinho a rotina, né, que vocês perguntam bastante sobre o que acontece, né, no centro cirúrgico. Então, assim, é uma cirurgia, de um modo geral, o horário que você marca a cirurgia, a gente chega uns 30 minutos antes, né, pra observar, ver se tá tudo ok, passar o caso também, de um modo geral, você ter uma equipe grande, né, nesse caso da gente, a cirurgia que envolve o otorrino também, nesse MedVlog de hoje, então são quatro médicos, né, os dois otorrinos, dois neurocirurgiões, então a gente discute o caso antes, né, então por isso chega uns 30 minutos antes, né, óbvio que todo mundo já sabe o caso, mas você já relembra, você fala sobre o acesso cirúrgico, possível dificuldade, variações anatômicas daquele caso, né, depois começa a se ajeitar toda a sala, né, anestésica e também material, de um modo geral, na neurocirurgia, você usa uma vasta quantidade de material, desde as pinças, né, tem pinças específicas, curetas específicas, né, de cada tipo de cirurgia, no caso, quando se trata de cirurgia de hipófise, né, tem curetas específicas, drios específicos e aí quando se chega, né, no centro cirúrgico é conferido novamente tudo isso, né, você pede antes da cirurgia, né, isso é avaliado, é autorizado e no dia da cirurgia você tem que conferir todo esse instrumental. Então, por isso que envolve tanto o cirurgião, o neurocirurgião, o otorrino, mas também as instrumentadoras cirúrgicas, né, e no modo geral em cirurgias que envolvem duas equipes, tem duas, né, uma de uma equipe, uma da outra, já que os materiais são diferentes, né, os tempos cirúrgicos também são diferentes, então cada uma vai ficar atenta à sua parte, né. Então, depois, né, que isso é feito, né, no modo geral o paciente é anestesiado, é induzido, né, ocorre quase em paralelo, né, mas geralmente a gente tem um tempinho, né, que é o tempo que o anestesista está induzindo, isso está entubando o paciente, a enfermagem está me ajudando, pegando o acesso, pegando a pressão arterial, que é medida, né, que a gente chama PIA, além disso, né, dessa parte anestésica, da indução, tem a sondagem, né, muitas cirurgias, dessas cirurgias mais longas, o paciente precisa ficar sondado durante a cirurgia, que basicamente é se ele precisar, né, a bexiga encher, ele precisa fazer xixi, como vai ter soro, tudo, aquilo vai estar funcionando, né. E aí começa realmente o procedimento cirúrgico, né, o procedimento cirúrgico, obviamente eu não vou mostrar para vocês, mas pode ser feito um caso, nesse caso com a otorrina, né, o acesso pela otorrina, o uso do endoscópio, né, e posteriormente, quando esse procedimento é finalizado, né, o anestesista que ficou acompanhando durante todo o procedimento do paciente, ele vai fazer o processo, né, de extubação do paciente, despertar, acordar o paciente, né, então essa etapa também, de um modo geral, ela demora um tempinho, né, do anestesista retirar tudo isso, acordar o paciente, ver se tá ok, o pessoal da instrumentação, né, começa a desmontar as mesas, né, tudo que foi usado, né, conferir tudo direitinho, ou o... esse processo também, de um modo geral, é feito mais por eles, a gente não participa tanto, né, e aí, nesse momento, a gente espera, então passou o procedimento, né, de muitas horas, depois a gente espera isso do paciente acordar, ver se tá tudo ok, né, geralmente a equipe fica completa, né, no caso da gente, e leva depois o paciente para a UTI, esse processo de levar para a UTI, a gente vai passar para o médico intensivista, tudo que aconteceu, se teve alguma intercorrência, se foi tudo ok, a partir daí, tá tudo ok, a gente acabou o procedimento, espero que tenha ajudado, a gente tem uma playlist aqui só de MedVlog, para vocês fiquem mais, quem é interessado, aí pode ser estudante, pode ser paciente também, dessa rotina que envolve um procedimento neurocirúrgico, espero que tenha ajudado, muito obrigado.